É um ato que pela primeira vez aconteceu no Mindelo. E a primeira-dema defendeu a necessidade de se adotar políticas públicas mais assertivas das questões da cidadania e igualdade de género. Débora Carvalho falava da abertura do Fórum Educação para a Cidadania e Igualdade de Género, promovido pelo Observatório da Cidadania Ativa, que está a decorrer na Ilha de São Vicente. Com o Fórum Educação para a Cidadania e Igualdade de Género, que decorre na Ilha de São Vicente, o Observatório da Cidadania Ativa assinala o mês da mulher, mas também o terceiro aniversário da organização. O objetivo é promover uma reflexão sobre várias temáticas que têm a ver com a problemática do género e os desafios para uma cidadania plena. Na abertura, a primeira-dama, considera a mulher a pedra angular da sociedade, manifestou apoio e simpatia em relação às manifestações que acontecem durante este mês, esperando que sirvam para operar mudanças a nível da condição feminina. Nomeadamente, em termos de políticas públicas. É pois meu desejo que estas manifestações sirvam para fomentar uma maior consciencialização do que urge adotar políticas públicas mais assertivas para a redução da desigualdade, da discriminação e da violência contra a mulher. Débora Carvalho reconhece os ganhos em termos de direitos e oportunidades, mas diz que os desafios ainda são enormes e muitos passam por atitudes preventivas que possam conduzir à mudança de consciência. E aqui surge o papel da educação. Trabalhando as crianças de hoje para serem os homens e mulheres de amanhã, com forte intervenção na base, através do nosso sistema de ensino. Com efeito para que haja alteração de consciência e de mentalidade. É preciso que cada um de nós, individualmente, queira fazer a diferença, completando com o querer coletivo junto à mão. Do individual para o coletivo. A luta é de todos. Na mesma linha, o presidente do Observatório também reconhece ganhos em diversas frentes, mas diz que é preciso ganhar outras causas. Aqui entram a educação para a cidadania ativa, a violência baseada no género, o abuso e a exploração sexual dos menores e o papel da família enquanto núcleo central da sociedade. O Observatório da Cidadania é mais um parceiro nesta grande luta. Podem contar sempre com a nossa total disponibilidade, em defesa de uma sociedade cada vez melhor, onde a nossa cidadania possa ser exercida da forma ativa, consciente e responsável. O papel do sistema educativo na promoção da educação para a cidadania, a igualdade de género, desafios e conquistas, os desafios e propostas da auditoria participativa e o papel das ONG no empoderamento das mulheres. São os temas em debate neste fórum que conta com a parceria da Presidência da República.